Ah, agora tá gravando essa bosta Acelera Fabão, domingo de sol, depois de um fim de semana de muita chuva Mas tamo aí Mudei a câmera pro lado esquerdo do capacete Apontei ela mais pra cima pra ver se eu pego mais céu Mas aí fiz uns testes, não gostei, aí depois bundei a câmera de novo Vamos ver, tomara que não seja um fail, né? Tomara que o Acelera Fabão não vire um vlog sobre os pássaros da Austrália É, vamos ver o que é que dá isso aí Enfim, eu tava conversando com um camarada lá de Brasília que faz vlog também O Bonto Vlog BSB, o Paulo Lá nos comentários E eu falei pra ele que aqui na Austrália foi muito fácil tirar a carteira, né? É, então eu vou contar como é que foi, como é que funciona aqui as regras Bom, eu tive que tirar a minha carteira de carro primeiro Transferir a minha internacional pro carro E aí depois que você tem a carteira de carro É, você só precisa fazer uma aulinha de moto E você tira a carteira no mesmo dia E na verdade você é considerado o aprendiz, né? Então essa prova de moto É bem facinho Você tem uma aulinha legal e depois Faz a prova no mesmo dia Com o mesmo cara que te ensinou Então, cara, é muito, é muito relax Muito, muito relax Vamos pegar aqui a St. Kilda Road Acelera Fabão Em direção à casa do meu amigo Thiago E aí, então a provinha de moto é muito fácil É um circuitozinho assim de, sei lá, um minuto É um negócio ridículo A aula que tem antes é muito mais difícil O cara realmente te ensina Ele te dá umas dicas muito boas E você pratica bastante São umas, sei lá, umas quatro horas em cima da moto E eu achei bem bom Achei que a aula é boa E no mesmo dia você faz a provinha Passa e vai pra casa com um papel Que te permite andar na moto Desde que você Fique com uma plaquinha de aprendiz na moto Que é um L amarelo Que é um L amarelo Um L de learners, né De aprendiz Então você tendo essa Você tendo essa plaquinha Você pode andar no mesmo dia Então, mas eu fiz essa provinha de moto Fui com a carteira de moto Fui com a carteira pra casa Mas eu não me senti nem um pouco seguro pra andar de moto Eu falei, que isso, agora Se eu pegar uma moto hoje aqui Eu me mato, né Foi tipo isso Porque se você nunca andou de moto Tirar a carteira num dia Você fica muito inseguro Então eu fiz outras aulas e tal Fiz Fiz dois treinamentos Além desse Além da aula Fiz dois treinamentos Andei de moto Depois que eu comprei minha Suzuki GS500 Eu chegava em casa e andava à noite Assim, quando não tinha ninguém Andava no estacionamento Aí depois do estacionamento Passei a andar na rua Mas ainda não tinha ninguém E só depois Até eu ir pro trabalho de moto Nossa, foi Sei lá, um mês Acho que demorou um mês Pra eu ir pro trabalho de moto Mas é Tudo no seu tempo Ninguém tá com pressa E eu tinha A placa de aprendiz Atrás da minha moto E com essa placa Sendo aprendiz Você tem que pilotar uma moto Abaixo de 650 cilindradas E não pode beber nada Tem que ter 0% de álcool no sangue Lógico O que mais? Você não pode levar a garupa, né Eu nem ia querer mesmo Então, assim, essas regras Não fazem a menor diferença pra mim Nada ia mudar Talvez uma garupa Eu ia treinar Antes com meus amigos Pra depois, sei lá Levar alguém na garupa Deve ser legal Mas ainda não tô Não tô muito afim, não Hoje eu já me sinto seguro Me sinto Tranquilo pra pilotar moto Mas esse negócio de levar a garupa Levar a garupa é pai Outra coisa Cortar o tráfego assim também Eu demorei a beça Demorei Não saí Eu sempre fiquei atrás de carro Então é isso Depois de três meses Eu pude fazer a prova Pra deixar de ser aprendiz E aí é também um dia inteiro Eu tive que pedir um dia de folga Porque foi uma sexta-feira toda E também são mais aulas Você aprende mais truques O pessoal aqui é muito preocupado Com a tua segurança e tal Você faz vários exercícios Até que você faz a provinha lá e tal Passou É o mesmo esquema Você tá liberado E a carteira chega na tua casa Então eu não tenho mais que carregar Aquela placa de aprendiz Na minha traseira Que é meio feio e tal A estética da moto Detona Então tirar a carteira aqui na estrada Foi muito fácil Realmente a burocracia é quase inexistente Agora eu senti falta Eu gostaria de ter tido mais aulas Tanto que eu fui buscar isso Por conta própria Mas se é um cara Se é um cara sem juízo e tal Um cara que tá só com pressa De fazer as coisas O cara não ia procurar aula extra O cara ia simplesmente Pegar a moto dele E sair arrepiando É isso aí É isso aí Acelera Fabão Num belo dia de sol Olha o cara ali Numa Triumph Uma Triumph Como diz o meu primo Será que o Acelera Fabão Tá só filmando os pássaros Será que a câmera ficou muito alta Espero que não Olha aí Olha aí o camarada na Triumph Show de bola Show de bola Show de bola a sua moto Ah rapaz Center Road Acho que é aqui Bentley Shopping Center Eu acho que é aqui Eu acho que é aqui Diz se não parece Brasília Isso aqui parece o Lago Norte Lago Sul Aí o povo morre de medo do trânsito aqui O cara virou a direita Na frente dessa mulher A 500 metros de distância Ela apavorou Freou Olha lá Agora ela apavorou Também achou que a velha Entra na frente Aí ela apavorou Com o ônibus aqui Puta que pariu Ave Maria Ave Maria Porra o cara devagarinho Só pra me fuder Vai o filho da puta Só pra me fuder Esse cara Cara olha aí Estava maior solão Lá perto da minha casa Eu fui vir pra cá Olha aí as nuvens Porra meu Será que eu vou me molhar na volta Sacanagem Aqui tem um balão Repara nesse balão aqui É impossível ele de carro Você tem que Você tem que parar Se for um carro grande Você não faz Aqui Esse balão aqui também Os balãozinhos pequenininhos É só pra sacanear mesmo Cadê? É aqui? É aqui Cheguemos É isso aí galera É isso aí É isso aí É isso aí